Olá, que bom te ver por aqui. Quero que você olhe esta foto por apenas 5 segundos. Esta é a foto do interior de uma loja de calçados. É igual a esta a milhares espalhadas pelo Brasil e milhões pelo mundo. Isto sem falar nas lojas online. Mas o que eu quero que você saiba é que para cada modelo presente nesta loja ou em qualquer outra loja do mundo inteiro, foi necessário o envolvimento do estilista de calçados. Foi os conhecimentos e a dedicação destes profissionais que diversificaram as opções de modelos para a alegria e satisfação das consumidoras. Apenas a título de informação, atualmente são mais de 7.700 indústrias calçadistas espalhadas pelo Brasil. Segundo a AAB Calçados O setor de criação, desenvolvimento e modelagem está presente em praticamente todas as indústrias calçadistas. Seguir a carreira de estilista de calçados dentro de uma empresa é apenas uma das opções. Você também pode oferecer os seus conhecimentos através de trabalhos como freelancer, ou até mesmo criar a sua marca e desenvolver as suas próprias coleções. Para seguir este caminho, é fundamental ter boas noções de desenho de calçados. Pois o primeiro passo após a ideia é ter conhecimento e habilidade para transferir esta ideia para o papel, para que desta forma esta ideia possa ser materializada. Meu nome é Renato Dreyer, sou estilista de calçados e também instrutor deste curso. Agora quero te apresentar um método muito simples para você que gostaria de fazer parte deste universo do design de moda. Desenhando 30 categorias de calçados. É muito mais do que um curso de desenho de calçados. É conhecimento, técnica e método aplicado de uma forma simples, clara e objetiva. Você terá acesso a 30 videoaulas, conhecer uma breve história sobre cada categoria e poder baixar todos os exercícios relativos a cada aula. Também terá acesso a 4 aulas extras. Desenhando pés em diversos ângulos. Desenhando formas, que são a base para qualquer calçado. Desenhando construções, assim denominados os solados e saltos. Desenhando acessórios, que são fivelas e enfeites. Realmente um conteúdo completo. Para quem deseja desenhar sapatos apenas como hobby ou para quem gostaria de seguir a carreira de estilista de calçados. O melhor de tudo é que você pode acompanhar as aulas através do computador, laptop, tablet ou até mesmo no celular. Quero te fazer uma proposta. Mas agora vai depender da sua vontade e dedicação em querer aprender. Caso você decida comprar o curso desenhando 30 categorias de calçados e por algum motivo achar que este curso não é para você, basta me enviar um e-mail no prazo máximo de 7 dias que devolvo 100% do valor pago pelo curso. Sem letras miúdas. Esta é minha garantia de satisfação. Estou te dando esta garantia porque confio no método de ensino e sei que este curso vai te levar para um outro nível no design de calçados. Conheça melhor os detalhes do curso navegando por esta página. Veja mais abaixo quais são as categorias de calçados ensinadas no curso. No final da página você também encontra as respostas para algumas dúvidas. Após a sua inscrição no curso, vou te enviar um convite para participar de um grupo fechado no Facebook. Lá vamos trocar ideias e formar uma comunidade de estilistas de calçados. Você sempre será informado sobre as aulas ao vivo, onde poderá esclarecer as suas dúvidas e dar sugestões sobre o projeto. Só peço para que você não demore para se inscrever neste curso, pois o valor praticado atualmente é promocional. Esta promoção pode acabar a qualquer momento. Clique agora no botão quero comprar com desconto. Já estou te esperando na área de membros do curso. Se você quer ter acesso a este curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo este vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais, e aqui está o link. Ele vai estar sempre aqui. O link para você acessar o curso, ou continuar assistindo o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então clicando aqui, ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso, ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí